Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 Que eles estejam bem perto de mim Aquele que vive fazendo o bem Será meu ministro, será meu amigo Na minha morada não pode habitar O homem perverso e aquele que engana Aquele que mente e que faz injustiça Perante meus olhos não pode ficar Em cada manhã verei de acabar Com todos os ímpios que vivem na terra Farei suprimir da cidade de Deus A todos aqueles que fazem o mal Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Cantarei os meus hinos a vós, ó Senhor Desejo trilhar o caminho do bem Senhor Deus Senhor Deus Não nos tireis vosso favor Senhor Deus Sede bendito Senhor Deus de nossos pais Louvor e glória Louvor e glória ao vosso nome para sempre Porque em tudo que fizeste Porque em tudo o que fizeste Vós sois justo Senhor Deus Por vosso nome Senhor Deus Senhor Deus Senhor Deus Não nos tireis vosso favor Por Abraão, vosso amigo, por Isaac Por vosso servo e por Jacob, vosso santo Pois a eles prometestes descendência Numerosa como os astros que há nos céus Incontável como a areia que há nas praias E, Senhor, mais reduzidos nós estamos Do que todas as nações que nos rodeiam Por nossos crimes nos humilham em toda a terra Já não temos mais nem chefe nem profeta Não há mais nem oblações nem holocaustos Não há lugar de oferecer-vos as primícias Que nos façam alcançar misericórdia Mas aceitai o nosso espírito abatido E recebei o nosso ânimo contrito Como holocaustos de cordeiros e de touros Assim hoje nossa oferta vos agrade Pois não serão de modo algum envergonhados Os que põem a esperança em vós, Senhor De coração vos seguiremos desde agora Com respeito procurando a vossa face Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Senhor Deus Não nos tireis vosso favor Um canto novo, meu Deus Vou cantar Vou cantar E os meus dedos treinam para a guerra Ele é meu amor, meu refúgio Libertador, fortaleza e abrigo É meu escudo, é nele que espero Ele submete as nações a meus pés Que é o homem, Senhor, para vós Porque dele cuidais tanto assim E no Filho do homem pensais Como o sopro de vento é o homem Os seus dias são sombra que passa Inclinai vossos céus e descei Tocai os montes que eles fomeguem Fulminai o inimigo com raios Lançai flechas, Senhor, dispersai-o Lá do alto estendei vossa mão Retirai-me do abismo das águas E salvai-me da mão dos estranhos Sua boca só tem falsidade Sua mão jura falso e engana Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos Nas dez cordas da harpa louvar-vos A voz que dás a vitória aos reis E salvais vosso servo Davi Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Um canto novo, meu Deus Vou cantar-vos Ó vós todos que estais com sede Vinde às águas Vós que não tendes dinheiro Apressai-vos Vinde e comei Vinde comprar sem dinheiro Tomar vinho e leite Sem nenhuma paga Por vosso amor, ó Senhor Ouvi minha voz Confiante, eu confio na vossa palavra Chego antes que a aurora e clamo a vós Confiante, eu confio na vossa palavra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Por vosso amor, ó Senhor Ouvi minha voz Confiante, eu confio na vossa palavra A Salvai-nos, ó Senhor Ta mão dos inimigos Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Concedendo-nos a alegria de louvá-lo nesta manhã Deus fortalece a nossa esperança Por isso, dirijamos-lhe a nossa oração Cheios de confiança Ouvimos, Senhor, para a glória de vosso nome Nós vos agradecemos Deus e Pai de nosso Salvador Jesus Cristo Pelo conhecimento e pela imortalidade Que recebemos por meio dEle Ouvimos, Senhor, para a glória de vosso nome Concedemos a humildade de coração Para nos ajudarmos uns aos outros Ouvimos, Senhor, para a glória de vosso nome Vós, que confiasteis aos seres humanos Ouvimos, Senhor, para a glória de vosso nome 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 Quem é depois, Senhor, para a glória de vosso nome Quer dizer, Senhor, para a glória de vosso nome Ele libera-nos, amado. Senhor, aumenta em nós o dom da fé, para que em nossos lábios vosso louvor seja perfeito e produza sempre a abundância de frutos celestes. Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a nova arca da aliança, Carregando por nove meses Aquele que é o Senhor do céu e da terra Ajuda-nos a reconhecer A presença do Teu Filho Que caminha conosco na história Glória. A CIDADE NO BRASIL